oi pessoal youtube beleza estamos aqui com mais um vídeo tutorial do tkit e desta vez eu vou começar a explicar mod por mod então desse primeiro vídeo vai ser a primeira parte do tutorial do mod equivalente exchange que é um mod que muitos consideram o ap mas é de fato o ap mas eu gosto muito dele e é o que eu mais entendo então vai ser o primeiro que eu vou explicar então vamos lá primeiro o cliente exchange se baseia em mc como eu já falei em outros vídeos o que é mc é um valor que cada item tem por exemplo vejam aqui iron tem 256 de mc é gold 2048 ou seja se você pegar vai ou seja um gold vale oito anos diamante oito mil cento e noventa e dois ou seja você precisa de quatro horas para fazer um diamante mas como será que fazê-los vou táxi na crafting table pegaria corrente por exemplo não vai funcionar aqui se pegar aqui na crafting table vou me levar isso daqui e vou botar aqui quatro horas 1234 não vai virar um diamante então como fazer isso é muito simples muito é muito simples você vai precisar de ou uma fazer um item chamado philosopher's stone que essa pedra aqui que é captada com um diamante quatro glowstone quatro redstone quatro goldstone dust para que que ela serve primeiro ela tem várias funções primeiro para carregá-la tá vendo a barra embaixo dela tá vazia para carregá-la você aperta V eu vou apertando seguidamente até ela ficar cheia e aí ela pode transmutar itens transitar blocos o que vai ajudar é transformar em outros com o mesmo valor de mc por exemplo terra se você cai o botão direito ela transmuta em areia clica o botão direito volta para grama agora você segura shift e aperta vira cabo sony aperta sem segurar shift isso vira stone segura shift e aperta volta a ser grama e conforme mais carrega mais ela vai ter mais ela vai ter mais uma quantidade outra função dela apertando c no seu teclado ela vira uma crafting table portátil interessante não muito útil e outra função dela com ela na mão apertando r mirando para o mob você transforma esse mob em outro e eu acho que precisa de uma cliente sabe fazer isso daí o total aqui mas é simples é simples isso vou pegar uma aqui só pra cliente star agora antes de mostrar então mas ela não vai conseguir transmutar todos os itens não só alguns vamos dar o exemplo que é ser bom é philosopher's stone e oito ferros oito ferros e vai dar um ouro atenção isso não vai gastar sua philosopher's stone aqui aqui está ela de volta só que ela vai voltar vazia mas tudo bem ela não gasta mais para ser carregado agora para para você transmitir um titan perfeitamente sem ter o mesmo valor de mc porque você não podia transmitir ferro para mais nada só para ouro naquele caso então para transmitir um titan perfeitamente sem ter o mesmo valor de mc você vai precisar de uma transmutation table que vai precisar de uma philosopher's stone obsidian e stone atenção não vai gastar a philosopher's stone todas as craftings que todos esses itens de craftamento que gastam que usa philosopher's stone não a gastam ok então aqui está uma philosopher's uma transportation table transportation table você pega um item e aqui ela vai dizer o valor de mc desse item e você tem que ensinar os itens para ela por exemplo aqui learned ela aprendeu ouro agora ela aprendeu ferro e aqui aqui em cima ela vai dizer o que é de que esse item no caso matter matéria vamos pegar por exemplo glowstone fuel combustível ela não pode transmutar um item que for matéria ou seja ela não vai poder você vai poder fazer ouro virar glowstone não dá mesmo que tenha valor de mc igual ou maior não dá porque é combustível agora se você pegar é glowstone vamos ensinar glowstone dust se você pegar glowstone e quiser transformar em glowstone dust você pode e aqui uma glowstone dá quatro glowstone dust o que é meio óbvio certo e os combustíveis eles tem que serão da ordem por algum motivo mas eles tem uma ordem que eles vão evoluindo e a ordem é a seguinte assim e depois daqui ainda vem depois dessa ordem que está aqui charcoal redstone coal gunpowder glowstone dust alchemical coal blaze pounder glowstone e depois tem mais que eu não lembro eu acho que é mobius fuel e eternal fuel que são os últimos dois mas como fazer eles evoluírem? tem outra maneira de fazer eles evoluírem além de transmutando que aqui você não ganha nada e é ai que o mod começa a ficar OP mas só para garantir o conceito você pega um item e transforma em outro que tiver valor igual ou menor de mc entendeu? por exemplo eu posso eu quero ouro, eu quero ferro eu vou pegar um diamante e botar aqui e eu posso pegar ferro posso pegar bastante ferro até então essa é a função da transnotation table agora quando o mod vai começar a ficar OP é a partir daqui isso se chama energy collector collector ok tem mk1, mk2 e mk3 no caso eu vou pegar o mk1 para demonstrar aquele que está no militar é o mk3 e ele vai absorver a energia das fontes de luz mais próximas no caso uma glowstone o que eu botei aqui poderia precisar ver só se aqui a glowstone serve para aumentar a velocidade perceba que ele está aumentando a velocidade o que eu vou fazer vou botar um charcoal aqui ele evoluiu para redstone e está evoluindo a partir do nada e é por isso que esse mod é OP evoluiu para coal depois vai evoluir para gunpowder isso tudo a partir do nada o terceiro motivo do mod ser OP ele evolui as coisas a partir do nada e agora tem outra função desse coletro mais interessante ainda além de evoluir os combustíveis aqui gunpowder tá bom vou precisar de um energy condenser eu estou um pouquinho desastrado só um pouquinho quem sabe isso aqui deleta aqui condenser o primeiro bota isso aqui no ultimate bag e o condenser isso aqui aquilo que eu usei naquele sistema naquele sistema de opa naquele sistema de da vaquinha que eu ensinei no tutorial exato é isso que ele pega um item transforma e você vai botando itens lá para acumular na MC e virar aquele item só que a questão é que se ele tiver com o collector do lado e o collector não estiver fazendo nada você pode fazer isso do nada é só botar um item aqui vamos supor quero produzir gunpowder não charcoal que é algo rápido para demonstrar e vai fazendo do nada você não botou nada ali ele está produzindo vamos botar a campada para dar uma acelerada percebeu você não botou nada e ele está produzindo e essa é a maneira que o mod tende a você que lembra que você só pode transformar matéria em matéria e combustível em combustível assim você pode transformar combustível em matéria em matéria em combustível por exemplo vou botar ferro ali para virar charcoal virou e é assim por isso que esse mod é OP você consegue coisa a partir do então eu já volto voltei então é continuando aqui então esses são os conceitos básicos do mod que depois você consegue fazer vários temas fodros com ele e ele fica cada vez mais OP mas também tem uma coisa o Z ele é se está vendo que é OP pra caralho só que são caros os itens vou demonstrar recive mode aqui vou te mostrar como é que se faz um colector opa um colector o MK1 que é o mais básico bloco de diamante, 6 glowstones, uma fanalha e um vidro é caro o MK2 uma dark matter o MK1 e 7 glowstones como faz uma dark matter assim combustível mais caro que equivale a 1 diamante esse combustível cada um deles equivale a 1 diamante e um bloco de diamante e como faz o MK3 com uma red matter como faz a red matter 3 dark matter e 6 seitanellas fuel ou seja não é barato essas coisas do equivalent exchange custam muitos e muitos diamantes em compensação rendem muito também então para esse primeiro tutorial do mod é basicamente isso espero que tenham gostado clique em gostei aqui embaixo favoritem o vídeo e se inscrevam no canal e ficamos até a próxima e ficamos até a próxima